E aí pessoal, beleza? Aqui é o Titio D E esse é o canal Gabiruta Essa doeu, Kassab Seguindo a sugestão do meu amigo do canal, Digo Imp Parceraço, um abraço pra você A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa história da internet Parece outra coisa, né? Deixa eu tirar isso daqui que eu não tô falando do Kassab ainda Kassab dos infernos Limitar a internet no Brasil é uma verdadeira sacanagem É um retrocesso para os brasileiros Além dos valores cobrados pelas empresas desse ramo serem abusivos São de péssima qualidade Nunca entregam pra você o que você pagou Então já começa a sacanagem por aí Agora imagine só O governo federal, que é formado por representantes do povo Que teriam a obrigação e o dever de defender os direitos da população Tá tentando a todo custo nos ferrar de toda maneira Aliás, já não tem pra onde correr, né? Pô, cara... Mas que... Com tudo que você imaginar O governo tá aí pra poder dar aquela ferradinha básica na gente É um governo feito de santos Ah, você tá me tirando, né? Tô pronto Ah, você tá me tirando, né? Ah, sai fora, meu Tem tanto que eu quero fazer Vai se ferrar O que é isso? Ah, é brincadeira uma hora dessa? Vou fazer um... Você vai ver só A sua... Vai ficar Aí eu vou subir a anela Você vai ver se você vai gostar Não tem o que fazer, não? Vai se ferrar, vai lá Sua mãe que você ganha mais, tá bom? Seu cachorro Sem vergonha Seu... Ficar ligando com as pessoas Pra ficar fazendo piadinha Se isso acontecer Você não vai mais poder assistir Trezentos filmes por dia que você assiste Os seus canais favoritos do YouTube, por exemplo Você não vai poder ver Não vai poder ficar vendo o titio D aqui falando bobeira E fazendo palhaçada Não vai dar pra pegar uma live da gente ficar duas horas e meia Igual a gente fica na maior alegria batendo papo lá A live stream foi um fracasso, né? Eu achei muito chato, né? Mas já aqui começou uma nova stream nova O ano passado pegaram o diretor da Anatel Comemorando num restaurante com um dos donos das maiores operadoras de telefonia do Brasil Por ter colocado em pauta a votação pra essa ideia retardada Quer dizer, pra eles é muito boa, né? Eles vão lucrar muito com isso Mas essa ideia antissocial de querer limitar a banda larga A pressão foi tanta da internet que esse cara saiu do governo sem conseguir aprovar essa medida Essa lei que ia ferrar com a população toda A internet hoje se tornou o mais importante veículo de comunicação Graças a ela, as informações e discussões sobre qualquer coisa que seja A notícia chega a você quase que instantaneamente Agora, quem lucra com a ideia de limitar a sua banda larga? Quem vai lucrar com isso? Bom, parece que o Kassab deve lucrar com isso, né? Porque ele tá tão preocupado Apresentar a nossa disposição de contribuirmos com o Brasil cada vez melhor Tendo a nossa presidenta Dilma Rousseff Isso reduziria a quantidade de informação que o cidadão comum recebe pela internet Aqui em Brasília todo mundo já sabe que a presidente Dilma Rousseff gosta de pedalar pensa de Pelo celular O sistema identifica o tipo de pagamento que vai fazer sem ter que selecionar nada Pelo WhatsApp, pelo Facebook Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por nós o cara escreveu Mas é uma jumenta E daí somente uma parcela mínima da população Que são as pessoas que têm mais dinheiro Ou porque trabalhou muito Depois que ela vai lá e desfaz a comida Aí eu lavo a louça Porque aí ela não pode reclamar que ela tá fazendo a comida Ou porque ganhou muita propina O Ministério Público Federal revelou como era a estrutura da organização Abaixo do ex-governador Dois secretários do governo Cabral eram os chamados operadores administrativos Se um dia essa lei for aprovada Se um dia essa ideia for pra frente Que já tinha sido rejeitada E agora o Kassab está brigando de novo pra tentar colocar ela em votação E se ninguém falar nada ele vai colocar em votação E vão esperar cair um avião Ou bater um carro Ou acontecer qualquer coisa Pra poder votar correndo de madrugada Pra ninguém ficar sabendo Nesse momento em que todas as atenções do país Continuam voltadas para a tragédia da queda do avião Que transportava a Chapecoense O Congresso manteve votações importantes marcadas na terça E parte delas adentrou pela madrugada de quarta E o nosso futuro será voltar a ler jornais Ter que passar na banca pra poder comprar uma revista Um jornal pra saber alguma coisa De uma única fonte Vinda diretamente de uma revista Ou jornal que você teria que confiar E o entretenimento A diversão da gente se limitará A assistir programas cada vez mais Medíocres e sem graça Das TVs brasileiras Porque a televisão brasileira parece que está cada dia pior Eu não consigo entender como é que o tempo não ensina Pra essas pessoas como fazer arte Aí você vai ter que ficar na sua casa assistindo Domingo Legal Programa do Gugu Pode entrar Zoelma Zorra total O camelô traz aqui hoje Um produto que pode interromper o trajeto dos senhores Quando o senhor menos espera Que é a bala perdida Hoje nós temos aqui a do alemão Temos também a da amarela Gilberto Kassab Moda foca Gilberto Kassab O ministro das comunicações Ministro das comunicações Pretende, deseja Desesperadamente Implementar o limite de banda larga Aqui no Brasil Diz ele que vai tentar de novo No segundo semestre desse ano Não faz sentido o ministro das comunicações Ser a favor de um projeto Que desfavorece 99% da população Com sensibilidade para os problemas que atingem as pessoas mais pobres Por isso queremos o seu voto para trabalhar junto Com sensibilidade para os problemas que atingem as pessoas mais pobres Não é questão de, por exemplo, a internet está acabando, a gente precisa economizar Não é isso, a internet não acaba Não acaba Ela é ilimitada, entendeu? Então não é uma medida para a economia Não é uma medida para melhorar a vida da população Não tem sentido o que ele está querendo fazer A não ser que tenha algum sentido para ele Ou ele não se lembra que ele é um representante da população Um ministro que foi escolhido pelo presidente Para defender o povo em relação a esse tipo de assunto Um ministro serve para isso Para ser a favor da população de um país E não a favor de um grupo de empresários Porque ele não trabalha para a internet Ele não trabalha para as empresas ligadas à internet Então não tem sentido ele brigar por isso A não ser que ele trabalhe para essas empresas, né? Eu acho que a primeira coisa a fazer A gente colocar em tudo o que puder na internet A hashtag Fora Kassab Em todo lugar que você puder Sua mãe fez um bolo Mandou uma foto para você no WhatsApp Você escreve a hashtag Fora Kassab Do lado do bolo E depois fala assim Nossa, mamãe, esse bolo está com uma delícia Agora colocamos o granulado Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente Um aroma delicioso De baunilha e chocolate Sua namorada mandou um beijinho Escreve embaixo Hashtag Fora Kassab Eu te amo, minha linda Um beijo para você Eu te amo Um beijo, amor Vamos encher a internet Da hashtag Fora Kassab Ele deveria defender os interesses da população Em relação à comunicação E não querer ferrar todo mundo E o segundo passo Que a gente pode fazer também É votar num site chamado E-Cidadania É um site do Senado Onde acessando esse link E votando sim Lê lá primeiro Para você saber no que está votando Não é só porque eu estou falando Entendeu? E votando no sim Nesse link Que eu vou deixar aqui Na descrição Você vai ajudar a impedir Que essa ideia dos infernos Vá pra frente Entendeu? É simples Entra no site É rapidinho 10 segundinhos Pra você não ter que ficar assistindo No domingão do Faustão De novo Imagina que gostoso Atenção galera A partir desse momento O Brasil no primeiro dia do ano Confere Um dos grandes fenômenos Da música popular no Brasil É hora de O Wesley Safadão Mas por outro lado O presidente da Anatel Atual Juarez Quadros Já se manifestou Contra esse projeto do Kassab Ou seja O novo presidente da Anatel Não está a favor disso Pelo menos Tomara que ele não esteja falando Da boca pra fora E a Anatel É o órgão que É regulador Desse tipo de serviço Ela tem o poder De vetar ou não Uma ideia dessa Eu acho Muita gente fala que Não adianta nada Ficar só fazendo barulho Lembre que o ano passado Essa ideia foi derrotada Porque muita gente Ficou no pé Dos políticos Desses Motherfuckers Que a gente elegeu Kassab Kassab São Paulo já conhece ele Muito bem E lembrando pra você Que está vendo esse vídeo Se um dia essa lei For aprovada Não é os produtores Youtubers Não é o PewDiePie Jack Safety Kai Não é o Resende Amoeba Não é o canal Gabiruta Que vai se ferrar com isso Quer dizer A gente vai se ferrar com isso Mas não é só isso Então não fique pensando aí Ah eu tomara que aconteça É isso mesmo Pra esse monte de youtuber Babaca não ficar colocando Esses vídeos de porcaria Olha a garrafinha Desafio da garrafa Desafio da piscina Hashtag fale qualquer coisa Desculpa pessoal Mas eu tive que falar isso Não é só esse pessoal Que vai se ferrar com essa ideia Se essa ideia for aprovada Você vai acordar na segunda-feira Vai acessar seu Facebook Curtir meia dúzia de fotos E postar aquela fotinha bonitinha Que você tirou no restaurante É engraçado que ninguém coloca foto Quando tá batendo uma laje Quando tá fazendo faxina em casa Mas beleza Aí você postou Essa sua fotinha lá E tira um extrato do banco Pra verificar sua conta Vai ler seus e-mails E tira aqueles boletos Malditos Que a gente tem que pagar Mas pelo menos Pela internet É mais rápido Você economiza tempo E sobra tempo Pra você fazer outras coisas Aí se você fez só isso no dia À noite você vai deitar no sofá Pegar a sua TV smart E colocar na Netflix Na metade do filme do Rambo 4 Acaba o seu limite de franquia Mói 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 Morri! E Kassab vai se...